Uniformizados, os policiais militares da 2ª Companhia de Polícia Militar em Matupá receberam na noite de ontem honrarias pelo reconhecimento dos serviços prestados à sociedade matupaense. A cerimônia foi realizada na Câmara de Vereadores e contou com a presença de autoridades que compuseram a mesa de honra, como o deputado estadual Silvano Amaral e o tenente-coronel Antônio Gilvando de Souza. Os policiais que receberam as medalhas foram, segundo o tenente Herb, o sargento Aloísio, os cabos Ronaldo e Alves, além dos soldados Rudivan, Matos e Ortega. A gente vê que estamos conseguindo alcançar esses objetivos e fazer tudo aquilo que somos pagos para fazer, que é trabalhar em prol da sociedade com dignidade e profissionalismo e agradecemos por essa oportunidade. Essas elogios, essas medalhas que a gente recebe é de bom grado e a gente só tem a agradecer o reconhecimento da população em geral pelo trabalho que a gente presta. O vereador Marcos Icaçate, líder do PMDB, que representou também o presidente da Câmara, falou da importância das medalhas e da referência elogiosa aos policiais. Parabéns aos homenageados da noite, com certeza um dia muito importante para eles, tudo isso será acrescentado ao currículo desses profissionais e certamente a Câmara fica muito feliz em poder receber também esse evento. O tenente Herb também passa a assumir o comando da 2ª Companhia de Polícia Militar em Matupá, que antes era comandada pelo tenente Santana. Eu retorno para o município de Matupá, retorno para o comando de Matupá, conforme aquelas transições que há de troca dentro da instituição. Mas com muito orgulho de estar trabalhando aqui novamente e estar prestando esse serviço e receber essa homenagem junto com os demais membros da 2ª Companhia de Polícia Militar de Matupá. O assessor do deputado, Kleber Cardoso, também comentou sobre a necessidade de os policiais receberem esta homenagem. Queria agradecer a presença de todos esta noite e nada mais justo, essa honraria proposta pelo deputado Silvano a esses policiais que são muito merecedores. Para o deputado, que mantém visitas regulares a Matupá, a segurança pública é um setor que merece ser mais valorizado. Nós tivemos aqui hoje pessoas, policiais e militares, que foram merecedores desse reconhecimento pela população, pelos cidadãos e cidadãs aqui de Matupá. Como você disse, é preciso dar o exemplo para aqueles que estão ainda no caminho, para aqueles que estão ainda a serviço, estão começando a prestar um serviço da segurança pública aqui em Matupá, também possam ver nesse momento, nesse processo de reconhecimento, também chegar a sua vez de ser reconhecido também pela questão da qualidade do serviço de segurança pública.